Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Rita Rato, um Governo que diz que não há problema nenhum, não se aplicará a mobilidade especial, a reclassificação profissional, não haverá aumento de horário, não se vai passar nada na educação, recebe em resposta uma greve fortíssima dos professores, com altíssimos níveis de adesão, acima de 90%, nos conselhos de avaliação, no exame de segunda-feira. O que é que se pode entender disso? O que se pode entender disso é que a esmagadora maioria das pessoas não acredita na palavra do Governo, nem sequer na palavra do Primeiro-Ministro, que vai garantir isto, não vai acontecer nada aos professores, não se vai aplicar nada. O que ontem foi importante, não apenas da defesa da dignidade dos professores, da defesa da escola pública, da defesa do mínimo essencial a uma profissão estruturante para o futuro do país e para o futuro da cidadania em Portugal, foi que houve toda uma classe profissional que disse, não, não acreditamos na palavra do Primeiro-Ministro, não acreditamos na palavra do Ministro da Educação. Portanto, rompeu-se uma legitimidade política. E o PSD hoje aqui não consegue sequer refletir sobre a perda de legitimidade política que sofreu ao longo desta última semana e, em particular, na greve aos exames, porque utilizando e manipulando com uma carga demagógica tremenda a situação dos alunos, das famílias, pelo contrário, estabeleceu-se uma larga onda de solidariedade no país em relação aos professores, percebendo as motivações da greve que os professores estavam a fazer. E, ao contrário das contas que o PSD e o CDS tinham feito, muito pelo contrário, nós não tivemos a hostilização nem o isolamento dos professores, pelo contrário, tivemos até vozes bastante autorizadas no campo da direita a reprovar a leviandade do Ministro, a irresponsabilidade do Ministro, a irresponsabilidade do Primeiro-Ministro e a forma como o PSD trata a sociedade e trata determinados corpos profissionais como os professores. Na verdade, o que nós temos aqui é uma perda política do PSD e do CDS em relação aos professores. Passada à greve, nem sequer é estendida uma mão para o diálogo, nem sequer há aqui uma abertura a quaisquer outras alterações. O Ministro já se devia ter demitido. O Ministro perdeu a máscara nesta greve. Na verdade, ele cria um confronto, ele não cria outra coisa. Ele quer aplicar a tudo aquilo que é o pacote de precariedade na área da educação. Mas não houve aqui nem um gesto de diálogo, nem um aceno para ir ao encontro das reivindicações, não dos sindicatos professores. Os sindicatos são porta-vozes dessas reivindicações, mas de todos os professores. Há uma agenda extraordinária. Ela vem de professores que votaram à direita, à esquerda, ao centro, votaram em todos os partidos. Querem o quê? Querem que o Ministro cumprisse a sua palavra e querem que o Ministro pudesse ter uma abertura. Querem essas pessoas todas e muitas outras, para além dos professores, que o Primeiro-Ministro tivesse uma palavra, valesse alguma coisa no país. Não tem sido o caso, não será o caso. Acho que é irremediável que vai haver aqui uma ruptura política e que os professores vão ter que dar aqui um contributo essencial com tal e qual como toda a função pública, na greve geral do próximo dia 27 de junho, para que realmente se possam criar condições para recuperar legitimidade política e força no diálogo social, capacidade de defender a escola pública e, em geral, os serviços públicos. Obrigada. 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 Obrigada.